Era muito comum ter serpentes no templo de um deus Asclepius. Asclepius ou Esculapius, respectivamente da mitologia grega e mitologia romana, é um deus da medicina e da cura. Muitos são as versões do seu mito, mas o mais popular é que ele é filho de Apolo e Corones, uma mortal. Nas representações de Asclepius, Podemos ver um homem maduro, esbelto e uma túnica que cobre o ombro e apoiado por um cajado onde se enrola uma serpente. Algumas vezes poderá ter variações nessa representação, pessoal, mas normalmente tem essas características que eu estou mencionando. O que vamos analisar é o símbolo do cajado, que muitos confundem com o caduceu de Hermes, que tem duas serpentes. Esse caduceu de Hermes, o Hermes em si, já foi objeto de vídeo aqui no canal. Então também recomendo que vocês assistam esse vídeo para complementar todo esse assunto que estou abordando aqui nesse vídeo. Tá bom, pessoal? Esse cajado está associado, pessoal, das suas lendas, onde Asclepius salva a vida de Glauco. E conta-se que, enquanto socorria o homem, avistou uma serpente e com um bastão a matou. Então a segunda serpente aparece com ervas na boca e coloca na serpente morta essas ervas. Então esta revive, volta à vida. Logo Asclepius coloca também as ervas na boca de Glauco e este ressuscita. Então os mistérios dessa alegoria, desse mito, está realmente passando essa informação que a serpente está simbolizando esse conhecimento da cura. E isso vem sendo, e por causa desse Deus, que é a área da saúde e os seus signos, tem a presença da serpente. Inclusive podemos observar a serpente também na bandeira da Organização Mundial da Saúde. Então, pessoal, até esse momento, a gente pode identificar que o símbolo da serpente, ela pode estar simbolizando essa dualidade do bem e do mal, sobretudo conhecimentos da Terra. E, principalmente, como é mais popular, é mais fácil até de você identificar, esse conhecimento está ligado nos signos que identificam as áreas da saúde. Então a serpente está ligada também aos mistérios do conhecimento da cura.